Oi gente, bom, hoje tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês E hoje eu tenho uma surpresa pra vocês Quem acompanha o canal sabe que eu tava gravando até em outro lugar Porque eu falei que meu quarto estava em reforma E hoje vai ser na verdade o diário, entretanto O diário da reforma pra vocês, que eu vou mostrar algumas coisas E quem vai me ajudar no meu quarto vai ser, ó Tinoca! Eu vou deixar o Instagram dela aqui embaixo, dá oi pra galera Oi, tudo bom gente? Sou Tinoca Uma ilustradora, mas também sou artista de lettering na parede Gente, eu sei que vocês gostam de papelaria e tal Ela faz uns letterings assim maravilhosos E como a gente ama lettering, ela vai fazer um lettering na minha parede Olha só, é uma arte Então, como dá pra perceber, a minha parede era rosa e agora tá preta Ela vai fazer, no caso, algumas ilustrações na Tinoca Então, se vocês quiserem ver as ilustrações dela Também tem outras coisas também que ela faz Eu vou deixar aqui embaixo o Instagram dela Ah, eu até tava conversando com ela Que eu sei que aí a maioria que assiste meu canal Que o público é de papelaria Ela tem uma conta que... como é que é? Você faz o bullet journal? É, é bujo da Tinoca É mais um hobby mais, como vocês mostram, de papelaria, de caneta, não sei o que Vocês vão gostar de ir lá e conferir Sim, é muito lindo Então, vão lá também no Instagram ver quem tem e tal Vem lá e o Instagram dela também é profissional Ela vai colocar todos os links lá É, aqui embaixo a restrição Isso aí Então, acho que a mensagem vai deixando muito like Chega aqui embaixo o canal se vocês ainda não for assistir Então, vamos lá Então, agora a Tinoca já tá aqui trabalhando na ilustração Ela tá fazendo esboço primeiro Ela tá marcando, já tá fazendo E eu vou explicar pra vocês o que eu quero fazer na parede e tal A ilustração que eu passei pra ela Bom, eu queria colocar meu nome, né? E aqui vai ser o cenário das gravações A minha placa vai me fazer também Vai ter um espacinho pra placa E no final a gente vai mostrando pra vocês Passo a passo, enfim Então, vai ter meu nome com umas coisas assim que eu gosto Um selo assim do YouTube que eu pedi pra ela colocar E vai ter uma frase em inglês de uma música que eu gosto Que é da Billie Eilish Que quem me acompanha o Instagram sabe que eu amo ela Então, eu coloquei Foi da última música que ela lançou Música nova, no caso Que eu vou colocar aquela frase ali, ó Enquanto eu tô falando Ela já tá fazendo, olha só Já tá fazendo esboço E, gente Acho que Em algum momento da vida de vocês Vocês já viram uma ilustração na parede Porque já tá virando meio moda A Tinoca, né? O Instagram já fez várias Cada coisa mais linda que a outra De vários modos Tá lá também Então também tá virando assim Uma modinha Cada um tá querendo fazer do seu jeito e tal Então Tô aqui fazendo Não, no caso eu não tô fazendo, né? Mas eu pedi pra ela fazer Ela tá aqui fazendo Ó, quem quiser ver Esses tabaços que eu trabalho na parede A gente vai deixar o Instagram aqui embaixo O link e tudo Então tudo que ela fizer Eu vou mostrando um pouquinho Pra vocês Até chegar no final Eu já tô muito certa Pra ver o resultado Uma pergunta pra você Não tem nada de Tio Ice na parede Você esqueceu, né? É Eu não tô dizendo Você esqueceu do seu nome Você não tem nada de Tio Ice na parede Não, a minha prioridade é tipo Colocar um selo no YouTube e tal A frase da Billie Eu queria o selo só Eu vou pedir pra ela Porque ela é minha musa Gente, pra quem não sabe A gente vai ser um grupo de K-pop Que eu amo Ai, tipo, só pensei Do selo no YouTube Né? YouTube, minha vida E a música da Billie mesmo Então eu vou pedir pra ela também Aí, na verdade, ali É o quê? É um esboço, no caso É um esboço Que a gente fez Aí na hora a gente faz Muitas coisas É, né? A gente pode adaptar No lugar aqui desse planetinha Ou esse Que é o seu signo Libra, né? Sim Aí Mas pode adaptar A gente pode tirar esse ou esse Aí a gente vai colocando A gente vai adaptando É Então é isso Eu já tô aqui no tabu Eu sempre faço É Sério mesmo E eu vou querer um estilo Mais galáxia Assim Desde o começo que eu fiz No meu quarto Eu já queria alguma coisa Galáxia Porque eu gosto Eu acho muito lindo e tal De engasso assim de planeta O fundo galáxia também Eu acho muito lindo Então ela vai fazer umas coisas Eu pedi pra ela colocar uns planetas Umas estrelas assim coloridas Ah, gente Lembrando Que eu só tô mostrando aqui A parede que vai ser o principal Tipo, tchando o meu quarto Mas ainda vai vir muita coisa Trás disso no meu quarto Eu vou mudar quase tudo Então eu vou mostrar pra vocês Quando eu tiver tipo Tudo prontinho O tour Não sei se ainda vai ser esse ano Mas a gente tá aprendendo A acabar o meu quarto Assim esse ano E vai ficar muito top Vai ter desafios, né? Muitos desafios Desafios pra ti Não, ela vai ter que desafiar ela É Ai, meu Deus Olha só Já tá meio aqui Andando, né? O planejamento Agora A Tilaque tá chegando O nome da Billie Da fonte dela Meio e tal Porque é a frase que eu escolhi Como eu expliquei De uma música da Billie Então eu coloquei Eu também vou colocar O selo do Twice Vou colocar esse selo aqui E é mais ou menos Que eu acho que eu gosto Né? A frase vem meu nome Então, ó Eu tô muito feliz Sério Ah, eu ainda tenho que fazer o Late O que é isso? Que é isso na hora Que eu faço a posta Eu faço também com giz Então, eu acho que a parte das canetas Fica melhor ainda Que fica colorida e tal Aí a gente mostra pra vocês Eu mostrando como é que ela tá fazendo As cores e tal E pode dar umas dicas de Lep Também, gente Que ela é feira no Lep Tem que ela vai dar parede Ela apareceu com isso aqui agora É Era um planeta aqui, né? Aí agora Ela pediu Pra colocar E aí tem que colocar o seu outro site depois E aí não falta o seu anjo do YouTube Mas aí a gente vai encaixando Isso Então é isso Aqui Ela fez o hashtag Um milhão da mim, gente Então divulga aí o canal Pra seus amigos Quem não for inscrito Ou se você não for Se inscreve aí embaixo Pra gente chegar logo Os milhão inscritos Já estamos com 930 mil Então tem ainda Bastante inscrito Pra gente chegar ao milhão Então a gente colocou aqui Mas quando a gente chegar ao milhão Acho que a placa A placa Vai entrar, ó Aqui Aí já vai tampando esse espaço aqui Mas por enquanto Ele vai ficar assim E ali Onde está O louro do YouTube Vai entrar Onde está o louro do YouTube Vai entrar A minha placa A minha placa é de 100 milhão Então vai ficar ali Meio que uma cordinha Tipo, se for na placa Então por enquanto está assim Ela fez aqui um pote A gente Cheio de palmas de estrelinhas Mas a gente ainda vai fazer várias estrelinhas A gente vai pedir bastante Sim E a gente vai colorir também Então por enquanto Está ficando assim Olha só como ficou Não está tudo pronto, gente Porque a gente ainda tem que colorir Vem aqui, Tinaca Como fala aqui Tem na pósca também Ó Ela vai começar a colorir Então, mas ficou assim, gente Tem estrelas, planeta Até lá Lá na porta Olha só Em cima da porta Tem aqui também Então agora Ah, ela fez o Selo aqui do Tries Que eu falei no começo, né Ficou assim E agora ela vai colorir Então ela vai começar com pósca Mais anastases Não, vou fazer Primeiro aqui A boleira A boleira E vou colocando Muito acalando Tá Aí mostra pra vocês Nossa, gente Eu nunca tive mais estrelas Essas aqui São mais tradicionais Essa aqui é 5M E essa aqui é 17K Olha isso É bem grande Muito grande Então ela vai já usar Ela já cobriu Já colocamos a placa aqui também, gente Ficou uma coisa mais fina do mundo Olha isso A placa assim Penduradinha E agora ela tá pintando A gente colar sozinha de rosa Ela também vai dar o seu Né, do Tries de rosa Também E vai fazer mais alguma coisa? Vou encher de pintinhas É rosa, amarelo Verde Ela já tá aqui finalizando Ainda falta o pano, né? Mas A pintura Tá quase feita Ela vai fazer mais bolinhas Porque eu vou ter mais galáxia Então tem umas bolinhas de colorido Então ela fez essas estrelinhas aqui Amarelas Deixa eu ver alguma coisa Algumas coisas assim Que eu não mostrei Os coraçõezinhos eu cheguei E eu mostrei pra vocês Então tá ficando assim Ela já ficou Também a lua Muito assim E a placa já tá aqui Olha só As ilustrações agora Pra finalizar Ela tá fazendo aqui O O símbolo da Libra Que é meu livro Que é o meu livro? Meu livro É Meu signo Que ela desenhou aqui, ó E acabou Que Na verdade Eu não tava nem pensando Em colocar mais Pelas coisas e tal Só que sobre um espacinho também Eu lembrei a ela Então ficou assim E depois disso Ela vai passar um pano Pra ficar bonitinho E vai ter foto no Instagram também Então enquanto vocês vão Estão vendo esse vídeo Vai lá no meu arroba Que tá aparecendo aí na tela Pra curtir a foto Agora ela tá limpando aqui E eu já vou logo Mostrando pra vocês Porque falta a pontua Pra ela limpar, né? Pra acabar de limpar Então vamos lá Aqui ficou uma bandeira Que tá assim Uma bandeira E o que eu achei mais legal Que o Emel Ele vai puxando assim Como eu vou mostrar pra vocês Que liga até a placa De 100 mil Aí que tem esse ciclo do Twice E como eu escolhi o tema Galáxia Tem esses pontinhos assim coloridos Tipo estrelinha Tem essas estrelinhas brancas Amarelas e tal Lá em cima tem mais coisas também Tem outras estrelas Tem os planetas Tem outro planeta ali Só que em cima da porta Também Que ela fez Ficou muito legal Ah, gente Lembrando que mais pra cá A gente não pintou Porque vai entrar no armário também Uma parte do meu armário Na verdade Porque como eu disse Também vai mudar bastante coisa Estrelinha Eu vou reformar Na verdade meu quarto inteiro Então vai ter tour também Às vezes eu mostro nos stories Até gravei stories Com a Tinoco também Então Foi isso Vamos encerrar por aqui Muito obrigada Eu amei demais Então isso aqui Vai ser o sinal do vídeo Então vai lá no Instagram Tá aqui Ela também tem outras contas Então vamos lá seguir E acompanhar ela, ok? Então foi esse vídeo Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixa o like Deixa eu ver aqui embaixo O canal se vocês ainda não fugiram Então beijos e tchau